Hey Bubbles! Eu tô no meu Spring Break e a gente veio pra Arizona, Lake Havasu E não, não estou com a Sofia, a Sofia está na Arizona também, mas ela tá em outra parte da Arizona E eu vou mostrar um pouco dessa viagem pra vocês A gente tava um pouco confuso, então que bom que eu... A gente chegou ontem É, a gente chegou ontem, só que a gente chegou de noite, então a gente só comeu assim, depois foi dormir, que foi sete horas de viagem Então... E eu vou falar um pouco mais de inglês nesses vídeos, porque tem muita gente americana, então Gente, estou com a minha sei lá o que do Brasil Não é uma bandoneira, é tipo uma... sei lá... não sei explicar A gente tá pegando um sol aqui, a gente chegou no local que deve ter mais gente Mas a gente ia estar muito cedo e eu vou mostrar pra vocês como é Passamos três dias na Arizona e os três dias nós viemos pra este lago que é o mais popular Só que na época que a gente foi não tinha tanta gente quanto costuma ter E... mas mesmo assim foi muito legal Nessa hora a gente já tinha feito amizades e eles tinham um barco, então eles chamaram a gente pra dar uma volta e foi bem legal A gente pegou Chipotle e a gente comprou uma bola de vôleibol A gente pegou Chipotle e a gente comprou uma bola de vôleibol E nós vamos para o nosso hotel agora Está lá Sim E nós vamos ter um dinheirinho muito legal, eu acho E eu vou mostrar vocês mais tarde Mas foi muito legal na LA Nós conhecemos alguns garotos E nós ficamos com eles E provavelmente vamos ficar com eles também E nós vamos ter uma festa com eles depois emiej, ontem- becoming Everyone is on YouTube E eu vou brincar Já Bla, para o YouTube Olha aí, ela me falou Bubbles What You.. Você expectando queやって taxadas As vocês xD Batamora como é Batamora como é Batamora como é Batamora como é Eu e aids uma AucherEM E aí gente, eu acabei não gravando tanto da viagem, mas eu vou mostrar. Sim, mas a gente fez praticamente a mesma coisa, a gente andou lá no lago, a gente vai mostrar, a gente está no hotel agora, e aí são dois quartos, que são sete meninas no total, e dois carros, a gente veio com dois carros, e aqui na cidade que a gente está, se chama Lake Havasu, não é a cidade que se chama Lake Havasu, né? Lake Havasu, Havasu City, Havasu City. E aí a gente está no Colerinho, e é muito deserto, não sei como explicar para vocês, eu vou mostrar. Tipo, não dá para ver tanto, eu vou mostrar melhor depois, porque... Mas a gente fez praticamente a mesma coisa em todos esses três dias que a gente teve aqui, que foi ir para o lake, que é o lake famoso, né? E tipo, é tipo um lake grande, a gente rodando ele, e todo dia a gente fez uma coisa. Ontem a gente andou de caiaque. Nossa, foi muito legal, eu vou deixar umas fotos aqui para vocês verem. Nossa, foi legal demais, a gente andou de stand-up, e é complicado, porque a gente estava andando stand-up e tinha muito carro vindo atrás da gente. Carro não, barco. E aí a gente tinha que tipo, nossa, foi uma loucura, mas foi legal. E aí hoje a gente vai para o mesmo lake, jogar vôlei, eu comprei essa bola de vôlei, porque gente, eu estou viciada em vôlei. Tipo, virou meu esporte. E a gente vai comer lá também, e eu vou mostrar tudo para vocês. É gente, hoje não teve muito sucesso o nosso dia, a gente foi lá para o lake, só que tá muito frio. Tá tipo, com muito vento, então a gente só vai voltar para o hotel, a gente veio aqui na Safeway comprar comida. Compramos um sushi, aqui ó, a Kali que também comprou. O que você achou? Não foi? E o lobo? E agora a gente vai voltar para o hotel, e eu não sei o que a gente vai fazer depois para falar a real, mas hoje é o último dia, então a gente já fez muitas coisas, então talvez a gente vá para a piscina e fique lá mesmo. A gente voltou aqui para o hotel, a gente comeu e agora a gente vai na piscina. Sério, normalmente esse lugar fica com muita gente, mas o weather está muito ruim, então ninguém veio e não tem muita coisa, não tem muito o que fazer. Assim, está frio, está com muito vento, mas essa pequena piscina é aquecida, então a gente também está com frio e de boa ao mesmo tempo. E esse foi nosso Spring Break no Arizona, foi um vídeo bem curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like nesse vídeo e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau!